Sabe que você deixou saudade aí nos campos, né? Tá certamente em condições ainda, se quiser queimar. Mas que eu saiba, ele não parou. Não parou. Não se aposentou. Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. E fiquei muito surpreso quando o Camargo fez o convite pra nós aí. Rapaz. É um prazerzão estar aqui. Rapaz, eu... A gente que tem o comércio e eu rodo a cidade, né? Antes eu fazia o giro da cidade. Agora eu tô rodando a cidade. Aqui na cidade eu tô rodando a cidade. E eu passo na tababaria praticamente quase que todos os dias. Sempre tem gente na cadeira. Sempre tem gente. Ele tá sempre lá cortando cabelo e tal. Na quarta-feira eu chego ali na PP Engenharia, no Paulo aí, com a dona Carla, conversando com eles. Fui no Bradesco, desci. E não tem estacionamento naquela rua. Aquele estacionamento lá do Bradesco tá sempre lotado. Tem o das motos, bem na frente da porta do salão lá. Eu, às vezes, dou uma furada. Não tem moto ali, eu dou uma furada ali e estaciono lá. O que tá errado, né? Mas a gente faz. Não é só eu que faço. Rapidinho, né? Olhei na cadeira. Olhei pra dentro do salão, luz ligada, acesa. Olhei pra dentro da... Não tinha ninguém na cadeira. Comentei com a dona Ana. Ó, não tem ninguém. Ó, vamos lá. Eu entrei no carro, fechei a porta, peguei os negócios lá, desci do carro, olhei. Tá ele cortando o cabelo. Não, eu tô ficando louco. Mas os óculos, né? Não, nós estávamos no lavatório. Aí bati lá. Cara, daí comentamos, né? Aí me lembrei, cara. Mas a gente, na sexta-feira, a gente sempre tem a resenha do esporte lá e tal. A gente sempre quer trazer o Cristiano Camargo. Temos que trazer um pessoal, assim, alguém de fora que veio pra Ibirubá pra jogar o campeonato municipal e que ficou por aqui, o que é da região, que vem pra cá e tal. Quando eu entrei pra dentro, pã, Galvão, pá, não, eu vou. Eu vou, eu vou. Então seja bem-vindo aqui. Conta um pouco pra nós quem é esse cara aí, que era cabeludo, agora tá de cabelo curto. Eu era cabeludo, fiquei sete anos com cabelo grande. E aí, quando eu vim pra cá, conheci minha esposa, a Mara. Mara Laux. Mara Laux, sim. E aí eu falei pra ela, vou cortar o cabelo. Ela, não, não corta, eu gosto dele grande, assim. Daí eu falei, mas eu já tô há muito tempo com ele grande, eu preciso mudar. Mas ela não queria. E a minha vinda pra Ibirubá foi justamente por isso. Foi depois que eu conheci ela. Ficamos um ano namorando, eu vindo pra Ibirubá todo final de semana. Até que passou, depois de um ano, ela, vamos juntar as escovas, vamos. E aí eu vim pra Ibirubá. Mas o que te trouxe a Ibirubá foi o futebol, né? Isso. Antes de conhecer ela, o seu Rafael Togni, o espeto, a gente conhecia ele lá em Caxias do Sul, onde ele tinha um restaurante e o pessoal do futebol ia lá. Que é o enteado do Léozinho aqui de Ibirubá. Do Léo, do Léo. E daí? Do Léo que tinha o cachorrão. E aí o espeto falou, cara, tem um campeonato lá em Ibirubá assim, 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 assim. Vocês têm condições, vontade de jogar? Sim. Vocês jogávamos junto lá. Aí nós jogávamos lá em Caxias. E aí ele fez o convite pra gente vir jogar em Ibirubá. Por que não? E aí viemos. Novembro de 2015. Do Estrela do Norte. Jogamos pro Estrela do Norte. Eu me lembro da estreia de vocês. Veio mais gente junto de lá, né? Veio os... Eu, o meu irmão Fagner. Isso. O Perdigão. E o Marquinhos. Eram quatro. E aí o outro de fora era um goleiro aqui da região. Que depois ele, acho que não foi bem no começo, aí o pessoal cortou ele. É, não me recordo direito. O goleiro não lembra o nome dele. Aí depois assumiu o Irio no lugar dele. Sim, depois Irio, exatamente. E aí o começo foi difícil. O pessoal não tinha investido tanto no time, né? O pessoal do Estrela. E aí o nosso time não era tão, vamos dizer assim, favorito pra ganhar. E aí a gente foi levando o time. Mas incomodou, né? Eu me lembro. Nós classificamos, eu lembro que nós classificamos porque o Inconfidência, que não entrou mais no campeonato, foi o último ano que o Inconfidência entrou. Não, tinha 11 pra botar em campo. O Inconfidência escalou um cara irregular. E aí eles perderam os pontos. E nós só tínhamos um ponto e nós classificamos. Porque naquele campeonato só um caía fora. Entendeu? Tinha nove times, um caía fora e fazia os mata-mata. Claro, tinha os mata-mata, tinha o cruzamento ali. E nós éramos os últimos. E com Inconfidência caindo fora nós classificamos. E aí a gente pegou o Bangu, atual bicampeão, e tinha classificado em primeiro. E total favoritismo, né? E como é que foi o jogo? E aí chegamos no vestiário, todo mundo falava do Bangu. Era o Bam Bam Bam, né? Era o Bam Bam Bam, e todo mundo, temos que marcar o Charoski e o Sonda. Todo mundo falava, Charoski e o Sonda, Charoski e o Sonda, mas quem são esses caras aí, né? Charoski e Sonda. Porque esses guri, Galvão, tu sabe, eles se preparam. Eles correm todo dia, eles frequentam a academia todo dia. Tem aquela parceria e o Charoski tem uma qualidade técnica, você que sabe, né? Quem jogou futebol sabe, tem uma qualidade técnica muito boa. Ele só não jogou profissional porque eu não quis. O Sonda muito rápido, né? E o time era muito bom. E daí? E o mais legal de tudo foi assim, eu fiquei... Pô, mas nosso time não vai falar do que a gente vai fazer? Ou a gente só tem que marcar o Charoski e o Sonda, né? Nós não somos ninguém. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando a gente entrou em campo, eu olhei pro meu irmão e chamei o Emerson. O Emerson da São Miguel. Falei, Emerson, quem que é o Charoski e o Sonda? Ah, é o 7 e o 10. E aí eu olhei pro meu irmão e falei, tu pega o 10 e eu pego o 7. E carrapato. Acabou o time deles. Ganhamos o primeiro jogo. Eu me lembro transmitir esse jogo. Porque eles eram preparados, com certeza, mas nós lá de Caxias também. É que os outros times, tu tem um sistema de jogar. Porque a Vars aqui em Birubá se tornou muito técnica. Hoje a competição de treinadores vem técnicos de fora, assim como jogadores de fora. E eu dizia pro Cristiano, que o Cristiano gosta de futebol, eu dizia pra ele outro dia, mas Camargo, esses caras que nós temos que trazer aqui. O pessoal do passado mesclado com o pessoal do novo pra contar essas histórias. O André também acompanha os jogos aí. Inclusive, existia um debate aí pra saber se o Fábio era melhor que o irmão ou pior, né? Eu não sei. Olha os dois... É difícil dizer. Mas é que vocês eram muito parecidos, né? Não, mas é difícil dizer porque são posições diferentes. Exatamente. É igual tu querer comparar o exemplo do futebol profissional, o Neymar com o Sérgio Ramos. O Neymar é um dos melhores na posição e o Sérgio Ramos um dos melhores na posição. Não tem como comparar quem é melhor. Nós tivemos outros exemplos aqui em Birubá dos Mainardi, né? Que eram irmãos também, né? O Rafael e o Marcelo, que estiveram jogando juntos aí. E também, né? É muito parecido, muito semelhante o rendimento dentro de campo, assim, dos dois. Um exemplo é os Reis aí, a família do Pelézinho. Pelézinho era centroavante, o Pelézão era meio meia-delegação, era o 10, né? O Arizinho era ponta-esquerda, então era completamente diferente um do outro, aquilo que o senhor está falando. Completamente diferente. Pelézinho tinha uma característica, a família do Garrincha, né? O finado, o irmão dele, o Rubão, era zagueiro e zagueirão. Já o Garrincha jogava nas três, até no gol, se precisasse, ele jogava. O Bima era centroavante. Então, característica diferente e da mesma família. O Berto e o Pé Grande, um lateral, os dois laterais, um zagueiro. Eles tinham um time de futebol de salão, do antigo futebol de salão. Da família. Da família. Só não tinha o goleiro. Só não tinha o goleiro. Fábio, qual é a tua história até chegar em Birubá, rapidamente dando uma sobrevoada aí nesse contexto esportivo? Como é que tu começou a jogar bola? Eu nunca tive base, nunca tive base, nunca me interessei, assim, por, ah, eu quero ser jogador profissional. Nunca tive isso. Já o meu irmão, sim, meu irmão, quando não tinha treino, juventude e tal, eu chorava, ficava em casa chorando. Eu não tinha isso. A gente jogava em escolinha. O tempo que existia. Hoje tem um projeto bem legal do juventude aqui. A ZIF tem, tem outros aí. Mas antes de ter esse projeto, não tinha, né? Então o pessoal resgatou isso. Na nossa época, na minha época, tinha muita escolinha. A ZIF sempre teve. Ah, sim, a ZIF sempre teve. Mas campo? Campo não. Tinha o Garrincha, geração 2001, né, Andrei? O Garrincha tinha geração 2001. Na minha época, sempre escolinha de campo. Não, aqui era só salão. E eu, eu sempre fui aquele que na rodinha de escolher os times, sempre era escolhido por último. Vixe! Por quê? Porque até eu saber a posição que eu ia jogar, eu tava jogando na posição errada. Então eu comecei a jogar de atacante. Por quê? Porque assistia na TV, eu quero fazer gol e via Romário, Ronaldo fazendo gol, né? Aquela história toda. Não, eu quero ser atacante. Aí todo mundo quer ser atacante. Vai nas escolinhas, todo mundo quer ser atacante. E aí teve um treinador que chegou assim, não, aperte um pouquinho. Por que que tu vai pro fundo e tu não cruza? Eu ia pro fundo e voltava o jogo. Ponteiro direito. Ele, não. E eu vi que sem a bola tu gosta de marcar, então tu vai jogar de lateral. Aí eu me trouxe pra lateral. Doze, treze, quatorze anos. Até que o time que foi formado era superior e eu fiquei de fora. Sabendo disso, o treinador Kim, lá de Flores da Cunha, me pegou do time do Independente e me levou pro time dele. E falou assim, tu vai jogar de volante? Comecei a jogar de volante, gostei. E fiquei até ali. Volante, 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 volante. 2011, rompi o cruzado. 2011. Antes de vir pra Ibirubá. Rompi o cruzado do joelho direito. Um ano parado, voltei. Quando eu voltei, o time que a gente tinha em Caxias tinha quatro volantes fantásticos. E eu voltando de lesão. E aí, meu irmão, perdigão, aí o Zocchi que jogou no Juventude também, e eu. Aí eu falei, cara, pra mim jogar nesse time aqui vai ser complicado, né? E eu voltando de lesão. Primeiro jogo, entrei um pouquinho. No segundo jogo, entrei um pouquinho. No terceiro jogo, o Fagner titular e o Zocchi titular. Os dois ex-juventude. Na reserva, eu e o Perdigão. Os quatro volantes. O Perdigão que jogou no Estrela também. Isso também. E o Perdigão brabo, que tava no banco. Ninguém gosta de ficar no banco. Aí, no terceiro jogo, um dos zagueiros não foi. E aí, o treinador... Como eu tava voltando de lesão, o primeiro a ser escolhido ia ser o Perdigão. Então, o Éder, o treinador, falou assim, Perdigão, tu faz a zaga? E o Perdigão brabo, ele falou, não, a zaga não. Galvão, tu faço? Faço. Quer jogar? Eu joguei o jogo inteiro de zagueiro. Eu falei, não, mas é aqui que eu vou ficar. Gostei mais ainda do que volante que eu sempre tinha jogado. Porque tu joga de frente. E aí, é barbado. Achei muito fácil. Ah, tu joga de frente, tu tá vendo. Tu pega de frente, tu vê tudo. E tu fazia... Porque aqui a gente tem... Eu ainda sou da antiga, né? Que jogava dois zagueiros. Jogava a zaga. Tu ia escalar o time, né? Quatro, dois, quatro, três, seis. Lateral esquerdo, seis. Depois mudou. Quando veio a seleção, mudou. Começou a mudar. Ah, daí três zagueiros. Mas jogava o lateral direito, o zagueiro, o back central, o zagueiro central, o quarto zagueiro e o lateral. E daí vinha o volante, que era o cabeça de área, que era a função que tu fazia. Só ficava no meio ali. Só ficava no meio. Daí tinha dois meias de ligação. O oito e o dez, que eram os bambambãs do time que fazia mexer, que jogava e tal. E eu me lembro do Dinho, pra mim, assim, ó, de vários jogadores que eu conheci, o melhor que eu conheci na posição, o Mauro Galvão, quarto zagueiro. Sensacional, não sei se vocês viram jogar e tal, né? Vários outros, né? Que teve na seleção brasileira. 82, pra mim, a melhor seleção que teve. Mas eu sempre zagueiro. Batista, era quarto zagueiro. Falcão, rei de Roma. Centro-médio. Roberto Carlos, na tela de esquerda. E vários outros, a gente enumera. Eu hoje não acompanho tanto o futebol, mas eu vi o conhecimento que você tinha. Nós falamos ali de zagueiro, né? Brincando lá. Tem uma piada aí, né? Do melhor goleiro do mundo, né? E tal. Depois, no final, eu conto pra vocês que piada é essa. Mas segue aí. E daí? E aí, joguei de zagueiro. Eu falei, não, mas é aqui que eu vou ficar. Tanto que, quando o pós-jogo desse jogo que eu joguei de zagueiro, o cara que era zagueiro já foi pro banco. Tipo, o treinador já gostou, entendeu? Já gostou. Mudou a cara do time. Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Zagueiro, zagueiro. E viemos pra Ibirubá, zagueiro. Zagueiro. Você é destro, né? Isso. Desculpe, destro. Eu vou pegar uma água ali. Só uma pergunta ainda, pra seguir aqui. Daí tu jogou quanto tempo? Ficou quanto tempo? Quantos campeonatos tu jogou pelo Estrela? Não, só foi um campeonato. Até porque foi o último ano que o Estrela entrou, né? O pessoal ali... Até se tivesse outros... Nos anos seguintes, se o Estrela entrasse, a gente ia continuar. Porque a gente gostou da amizade ali do pessoal. Até pelo espeto ali que a gente trouxe ele. Por consideração, a gente ia ficar. Mas o pessoal não entrou mais. O Rangel também estava, né? O Rangel, que hoje é o presidente do Florestal, né? Vocês ganharam esse jogo, então? Despacharam o Bangu? Daí o primeiro jogo nós ganhamos. O segundo jogo não tinha saldo de gol. Foi 2x1 o primeiro jogo pra nós. E 3x1 pro Bangu o segundo jogo. Não tinha saldo. Então se o Estrela tomasse 10, ia pros pênaltis igual. E aí nos pênaltis, eliminamos o Bangu aí. Foi a grande surpresa. Aí o pessoal de Ibirubá, quando a gente eliminou o Bangu, que era o favorito... Obrigado. O pessoal de Ibirubá começou a olhar a gente com outros olhos, né? Porque até então, nosso time era o último. E aí quando a gente eliminou o Bangu, todo mundo... Opa, quem são esses caras aí mesmo? E aí a semifinal foi contra São José. E aí contra São José também foi pros pênaltis. Deu dois empates, foi pros pênaltis. E eu lembro que o segundo jogo contra São José, o treinador do São José era o Pinheiro. Eu não lembro o nome do atacante do São José. Era um mais encorpado, careca. Zaltron? Zaltron. Paulo Zaltron. Paulo Zaltron. Eu lembro que o segundo jogo, tava meio um tempo de chuva, onde eu ia, ele ia. Ele tava me marcando. Aí eu falei pra ele assim, brinquei com ele. Ah, vai jogar, né? O atacante é você. É, me deixa. Ele falou, não. Pinheiro mandou, onde tu? A visão do técnico. A leitura do jogo. Aí fomos eliminados nos pênaltis. Um dia eu encontrei o Pinheiro, eu falei, ô Pinheiro, eu tenho uma história pra te contar aqui. Assim, assim, assim. O Zaltron falou que tu mandou ele me marcar. É verdade isso? Ele, sim. Eu sabia que tu era a válvula de escape da saída de bola do Estrela. Daí eu falei, mas... Leitura de jogo. Aí entra o dedo do técnico. Apertava a coisa. Eu não... Eu sempre tinha a bola. Pra sair jogando, virar o jogo, isso, isso. Aquele jogo eu não encostei na bola. Não deixou jogar. Porque ele tava em cima de mim. Ele não jogou, mas não deixou. Ele não jogou, mas não deixou jogar. Mas daí, pro Estrela, que o time era inferior, vamos dizer assim. Exato. Ficou ruim. A bola não chegava lá na frente. A bola não chegava lá na frente. Ele não jogou, mas a saída de bola do Estrela também não jogou, então. Foi pior pro Estrela, né? Eu me recordo de um jogo do Juventude, numa certa oportunidade, lá em São Lourenço do Sul. O Juventude tinha que ganhar. O Juventude, inclusive, naquele ano, 2003. Tinha que ganhar, tinha que ganhar. Tanto que ficou... Não, não foi. Foi dois anos antes. 2003, foi o ano que o Juventude ficou campeão. O Amador. E tinha que ganhar, tinha que ganhar. E eu me lembro que o cobrador de falta, cara... A Juventude aqui? É, a Juventude e o Amador do Amador aqui. O Breitenbach. O Breiten e o Juiz Caseiro. Sabe aquele Juiz Caseiro? O Breiten me cobra uma falta, cara, lá na furquilha, cara. E o Juiz mandou voltar. E ele ajeitou a bola. Mentira. Mandou voltar. E ele ajeitou a bola, cara. O Joãozinho, o pulador, não, deixa pra mim. O João estava fora, deixa pra mim. Diz ele, não. Ele botou a bola, deu aquele um passo pra trás, deu uma olhada e o Juiz apitou. E ele, no mesmo lugar. Daí foi pra matar, né? Ganhou dois a um. Primeira bola que foi em gol, o goleiro nosso goleiro aceitou. E assim, são várias histórias, várias histórias, né? De jogos bons e tal. E daí, muitas vezes, a gente observa o dedo do técnico. A malandragem do técnico. E daí tem aquele técnico louco, que quer jogar, que tem que ganhar, que tem que ganhar, e, às vezes, acaba entregando de bandeja pro time adversário. Porque não sabe marcar. Esse caso do Pinheiro aí, o São José termina campeão. Depois, em cima do Itaíba. Sim, exato. Em cima do Itaíba, o São José faz a final e se consagra campeão municipal daquele ano. Então, vocês foram eliminados pelo time campeão. Tem um abraço aqui do Fabianinho, grande Fábio. Joga muito, grande cara. Um abraço, Fabianinho, Landvoit. E o Rangel Frederich, também estamos acompanhando. Abraço, Fábio. Grande zagueiro e pessoa. Gosto muito dos dois. Presidente Peito de Aço, aí, Rangel. E como é que tu foi parar no Bangu daí? Daí os caras... Pô, aí... Aí cresceu o olho dos times aí. Aí eu tava trabalhando na TK. É, eu tava trabalhando na TK. E aí o... O pessoal do Bangu veio atrás, vamos jogar assim, 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 com certeza. O vermelho grefe, acho que era naquela época... foi o Marlo. Marlo... Marlo Pino. Isso aí. Marlo? Pino. Marlo Pino. Ele foi lá em casa... Irmão do Chimia. Conversamos. Isso, isso, isso. E é uma história bem engraçada, que assim, foi bom ter tocado nesse assunto, porque quem estiver me ouvindo aqui, que é jogador de futebol, aí joga amador, cara, tem que honrar a palavra. Por que tem que honrar a palavra? Porque eu acertei de boca a boca, né? Acertei com o Bangu, e logo em seguida o pessoal do Irmani te procurou. Me procurou. E a proposta era melhor. Exatamente. Mas tu ficou no Bangu. Que foi o Tali, o Tali e o próprio Pinheiro, que era o treinador do Irmani. E aí o Galvão, assim, 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 assim. Falei, não, já acertei com o Bangu e palavra a palavra. Não, mas a gente cobre a proposta e tal. Falei, não é por dinheiro. Eu, se eu falar, que vou jogar... E muita gente, já estou sabendo que aqui em Birubá, para o próximo campeonato, muita gente já trocou de time, né? Porque o outro lá ofereceu um pastel a mais, ofereceu uma coca a mais, então... Cada um sabe do que... Do que faz. Cada um é senhor de si. Isso. Cada um é senhor de si. Mas assim, falou, está falado, né? É, cada um tem uma personalidade, tem um jeito de ser, né? E vem da criação, isso vem de casa, né? Teu pai jogava futebol? Meu pai jogou no Fluminense, categoria de base até os juniores. Só que na época que ele jogou... Como é que era o nome dele? Jorge Galvão. Na época que ele jogou, o pagamento, o financeiro, não era que nem hoje, né? Era muito bom. Então ele precisava fazer algo para ajudar a família, família humilde e tal. E aí ele foi para o exército. Então o dinheiro que ele ganhava no exército, ele mandava para a casa dos pais dele para ajudar em casa, né? Foi militar. Então ele deixou de jogar bola. Agora o meu irmão foi profissional, jogou a Seleção Brasileira Sub-20, jogou na Noruega. É, eu conversei com ele uma vez até. O Fagner. O Fagner. É, nós fizemos um... Jogou na Seleção Sub-20. Jogou na Seleção Sub-20. Que ano isso? Lembra? 2003, 2004, por aí. Ele jogou o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, aquele ano 2005, onde o Corinthians tinha Tevez, Neymar, Mascherano. Ele jogou o Brasileiro pelo Juventude. E não foi junto com o Fernando daquela vez, que era do Juventude, que depois veio para o Grêmio? Não foi nessa época ali? Para a Seleção? É. Não, para a Seleção assim, de jogadores bem conhecidos nossos aí, do pessoal do futebol. Renan, goleiro do Inter. Isto. Domingos, que era zagueiro do Grêmio. Renan, goleiro do Inter. Domingos, zagueiro do Grêmio. Aqueles irmãos no Inter, Diogo e Diogo. Do Internacional, os gêmeos. Os gêmeos, irmãos. E aqueles caras também sumiram, né? E o Ricardo Jesus também ele foi para a Seleção. O Ricardo Jesus foi campeão mundial com o Inter lá no Japão. No Japão, me lembro dele. E era banco, era reserva do reserva. Era reserva do reserva. Qual é a história do Fábio no futsal? Existe essa passagem? Não, no futsal só joguei um pouquinho Flores da Cunha. Mas assim, o futsal eu sei que tu não consegue enganar. Ou tu sabe jogar ou tu não sabe. Mas é a base, porque muita jogador bom começou no futsal. Exato. Ronaldinho Gaúcho começou aqui em Birubá, primeiro jogo dele. Mas é mais fácil tu trocar o futsal pelo campo do que ao contrário. Manuel Tobias tentou, ir para o campo não conseguiu. Não dá, é difícil. Choco tentou, esse pessoal antigo. O society e o campo, isso tudo no amador, não no profissional. O society e o campo ali tu consegue dar uma enganada, eu fico mais aqui. O salão não tem como enganar. Ou tu sabe ou tu não sabe. Ou tu não sabe. Não é um a menos na quadra. É verdade. Atrapalha. Atrapalha. Acaba atrapalhando. O gol mais bonito que você marcou, Fábio? O gol mais bonito foi em... Talvez o mais bonito, a gente coloca aqui o que mais... Que te marcou, que te chamou. Até hoje você fala em gol. Bom, eu fiz um gol assim. Falei no campeonato municipal de IP. IP fica... Cidade vizinha de Antônio Prado. Já vi falar, Manuel. É, indo... Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, Caxias, Flores da Cunha, São Marcos, IP, Antônio Prado. São Marcos. E foi gol do título. 0x0, 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 bate e rebate e sobrou. Aí o cruzamento lá, descanteio, bate e rebate, o cara chuta, pega no outro, volta, sobrou pra mim. Bucha, como dizia o Fernando. Não foi bonito, mas foi importante. Não, isso marca, isso marca. Às vezes, eu era peladeiro, jogava aqui, joguei nos times de vários aqui e tal, mas eu me lembro do meu primeiro gol lá no campo do Bangu. Jogava no Bangu, no aspirante, no segundinho do Bangu e tal. Também jogava. Pode ser um amistoso, mas a gente lembra. Mas... Certas coisas assim... Naquele tempo... E não é toda hora que faz gol, Então... Lembra mais ainda. E outra, eu jogava centro-médio e lateral, centro-médio e lateral, mais lateral e tal, e eu me lembro, sobrou uma bola assim, de pegar na veia, sabe aquelas bolas que sobra para o título, pá, o golaço, rapaz. Nunca mais me esqueci daquilo. E lateral é difícil fazer gol, mas eu cobrava falta muito bem. A gente treinava, a gente fazia uma barreira de papelão e treinava, cinco jogadores ali, fazia uma maquete e treinava. Mas esse é o segredo. Depois, depois, no Florestal, foi um campeão no Florestal, duas vezes foi campeão no Florestal, no Aspirante. Me lembro também, o Pelezinho, o Chuma, chegou a conhecer o Chuma como goleiro? Não. Conheceu o Chuma, o velho Chuma do Juventude, e era técnico, e ele dizia, ah, vocês tem que bater, tem que treinar, tem que treinar. E daí, aí surgiu, fizemos lá, arrumamos papelão de geladeira velha e fizemos uma barreira e começamos a treinar e deu certo. Deu certo, né? Mas eu, assim, nunca, nunca fui, né? Tenho meu irmão mais velho, o Chaurinho, era bom goleiro de salão, né? E ótimo ponteiro direito no campo, né? Mas da família mesmo, lá, o Mancha, né? O Mancha, faleceu de Mancha, foi muito bom. Começou com 12 anos, o Nelson Nicolodi era técnico do Júnior do Juventude e lançou uma época, né? O Darlan, que era lateral, né? O Darlan foi jogar no Cacique e sobrou a lateral, né? E não tinha ninguém e puxou um juvenil, vem cá, vai sair jogando hoje, não, né? Tal, foi jogando, tinha o Gudi também, né? Saiu jogando e jogou, nunca mais parou, né? E ali no Bangu, a gente tem um histórico, assim, de querer jogar em time que não é o favorito. É bom jogar no favorito? É bom. Sabe que... Mas aumenta a responsabilidade, né? Se der tudo certo, vai ser campeão. Mas, assim, eu gosto de jogar no time que não é o favorito. Que tem chances, reais chances de ganhar, mas não é o favorito. Porque é melhor. É melhor, tu busca resultados. E no Bangu, no Bangu era assim. Tu te empenha mais. E ali no Bangu, nós não éramos favoritos. Chamavam nós de time dos velhinhos. Era só os veteranos, né? A média de idade do time do Bangu que ganhou. Os velhinhos. Era pra cima de 30. Pega Marangon, pega o goleiro Thiago, eu, meu irmão, o Hertal, o Eder Secon. Cara, tudo 30 pra cima. Pega num dia de sol, 30 grau, não consegue correr. Por isso que a gente... Nós brincavamos assim, nossos jogos tem que ser sexta-feira de noite no Juventude. Pegar domingo às 4, a gente perde o jogo. Mas tem que fazer a bola andar, né? E foi legal que nós ganhamos e foi muito bacana. Em cima de quem? Do Hermani. Do Hermani. Essa é a questão, né? Porque o Fábio coloca aqui que o time tinha essa média de idade alta, mas aquele dia, naquela final, o calor, insuportável. eu nunca passei tanto calor em um campo de futebol como naquele domingo daquela final entre Bangu e Hermani. O nosso equipamento de transmissão, microfone, câmera, tava tudo incendiando de tão quente, né? Um dia, assim, que parecia que você tava com um saco de cimento nas costas, parado na sombra, né? E o Bangu conseguiu, né? Um a zero ali, o gol do Eder Secon conseguiu fazer aí o resultado que precisava pra ser campeão. Era difícil fazer gol na gente, era difícil. Você acha que nesses momentos, esses velhinhos, né? Leandro Marangon, Secon, Galvão, essa turma aí dos veteranos, né? Eles têm mais uma lenha pra queimar? Eles tiram, talvez, de um lugar que tá ali guardado um gás a mais? Eu acho que... Ou sabem dosar? É, eu acho que esse é o propósito, porque se tu for bater de frente, eles estão com a bola, por exemplo, o time mais jovem, eles estão com a bola, vão nos atacar. Nós estamos com a bola, vamos atacar da mesma forma. Se ficar no troca-troca, tanto que a maioria dos jogos, nós sofremos marcando, 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 pra sair, arrumar uma hora pra sair. Tanto que o gol do Secon, dois lances antes, tocaram a bola no Diego Hertal, ele carimbou a bola de volta. Ele não girou a bola, ele não dominou. Devolveu. Devolveu. No lance seguinte, o lateral direito, Nanico, tocou a bola pra ele de novo, ele carimbou. Aí ele carimbou a primeira passagem no Nanico, ele carimbou a segunda no meu irmão. Na terceira, o mesmo lance, se vocês pegarem no vídeo, o mesmo lance. O terceiro lance, tocaram no Hertal de primeira, ele fez que a carimbar e girou. Bateu. O Guilherme, que é o volante do Hermani, ele foi na carimbada. Ele foi acompanhar onde ele ia carimbar. E o Hertal, ele gira. Um giro de salão, que o Hertal joga muito salão. Deu um tapa de volta. E aí abriu um clarão. Aí ficou o Hertal com a bola, o zagueiro e o Secon. Aí o Secon fez o facão, só fazer. Olha, a gente não estava atacando, ele não estava virando. E uma hora que ele percebeu que ele poderia fazer o giro, saiu de cara com o zagueiro. É o lance decisivo, né? É aquele lance que... Aí vem aquilo que tu falava. É a experiência, é sabadoria, conhecer o teu companheiro e olhar e saber onde ele está. No futebol salão, e você lembra, o Ivan, saudoso Ivan, Frederic, ele e o Dr. Ruiz, tinham um time de salão peladeiro. Os veteranos vêm. Ninguém ganhava dos velhos, cara. Ninguém. Outro catinho aqui, o Júlio, da Coprel, o Valdolírio, o Schiffer, era um time de velho, o Walter no gol, agonizado, iam lá, batiam de frente, eles não ganhavam dos velhos. Por quê? Porque o Tampinha, o Bangu, o time do Bangu, o Cometa, era o time do Cometa no salão. O Tampinha, era a lateral, cobravam a lateral do outro lado da quadra, o Tampinha vinha por trás do time e batia de primeira, lá na gaveta, lembra dessas coisas? Então, sabe, o Pelézinho, pegava a bola dessa altura, batia, o cara vinha, né, tinha aquela jogada no chão, o chapéu de bruxo, e tinha no lateral o chapéu de bruxo. E era a mesma jogada, uma hora fazia com o pé, uma hora fazia com a mão, e era meio gol, quando não era gol, né. Então é conhecimento você conhecer o teu colega. Só pra complementar essa história dos velhinhos, em Caxias, tem um time de Society, Futebol 7 Society, que é Isoton, ex-goleiro, do Juventude, o Washington, Luciano Almeida, ex-lateral do Botafogo, o Raoni, jogou no Grêmio, o time deles é só ex-jogador, tá? Quarenta e poucos anos. Mais a bola. Tu pode fazer qualquer time de gurizada, tu não ganha deles lá. O Carlos Miguel do Grêmio, o Carlos Miguel veio aqui, o sindicato dos jogadores, o Carlos Miguel maior que eu de barriga, o cara fez quatro gols aqui. Aqui, ele veio aqui? Ele veio aqui, jogou aqui no Grêmio, veio o sindicato dos jogadores, não me lembro quem é que promoveu aquele jogo, se foi o Grêmio mesmo. Amistoso. Um amistoso. Um amistoso. E veio aqui, o outro veio aqui, o Dinho. Cara, a bola cola no pé dos caras, gruda nos pés dos caras. O Pelézinho, tu atirava uma bola nele, não sei, a bola batia nele e vinha no pé. Colava no pé. O Chiquinho, o nosso índio, tinha um domínio no peito, era pequenininho, era magrinho, mas a bola cruzava, a bola ele fazia assim, mas estava no peito, a bola rolava, sabe, nos pés dele. O Cristiano Spengler, começou de zagueiro, depois centroavante também. E o Pinheiro, então, ele dava um tapa na bola, cara. Ó, vai! Dava um... O Marcio, o... cara, então assim, é bonito tu ver jogar. Esses guris não foram pra frente, o Quito, Juventude, fiquei sabendo do Quito. Não é. Cara, o Quito pegava a bola, e se eu vou lembrar, o Suca, o Paulinho, o Laio, o Griso, né, e aí vai, e aí vai, daqui a um pouco foi enxergando mais gente na cabeça aqui, sabe, que não deviam nada pra time. Vinha time profissional aqui do Grêmio, do Internacional, os guris jogavam de igual pra igual, perdiam na perna, porque não tinha... É sempre na perna, é sempre na perna que tu perde. Qual é o centroavante mais difícil que tu já marcou, que tu lembra? Isso aqui? Aqui ou... Não, no geral, na tua carreira aí. O mais difícil? Cara, não teve assim, esse cara, o ruim, no mano a mano, eu sempre falei pra todo mundo, no mano a mano, eu me garanto, pode ser qualquer pessoa. Agora, o ruim é quando vem dois contra um, tá melando, né? Não, aí é difícil. É difícil pra qualquer um, pode ser a melhor jogueira do mundo, não tem como. Mas assim, de mano, eu não sou. Mas no mano a mano é bom, né? Eu gosto, eu gosto. No mano a mano é bom, rapaz. Um abraço aqui, um abraço aqui, Fábio, pra você, do Beto Refatti, diz que você joga muito, grande pessoa. E o Odaíro Tirlone também, um abraço, meu amigo Fábio, grande profissional. O Oda. O Oda tá mandando. Esse ano, esse ano, próximo campeonato, vamos pro São José, né? Opa! São José na zaga. Eu e o meu irmão. Zagueiro. O meu irmão também, certo, e o Volante. Do Fagner. Fagner, Volante e você zagueiro. São José. Barretinho também, tá mandando um abraço aqui. Dois grandes desportistas. Parabéns a todos. O outro cara que também, gosto muito do estilo do jogo do Barretinho. Acho que ele vai ficar lá também. Antes do São José. Genro do Vande, do Homem, né? O sogro manda. Fabiano Nico também, manda um abraço aos amigos. Ibirubá, sempre com boas histórias no futebol. Fabiano Nico. Legal, tá aí. Hoje estamos com o Fábio Ricardo Galvão. Fábio, eu tenho sempre essa curiosidade, né? Porque você vem pra Ibirubá e monta um estúdio aí, um espaço de beleza, né? Uma barbearia. Como é que foi essa situação pra você, essa transição, fazer essa opção pra tua vida, então, de uma nova profissão? Então, quando eu vim pra Ibirubá, eu sou formado administração em recursos humanos. Então, quando eu optei em vir pra Ibirubá, eu pensei, não, nessa parte de escritório, administrativo, consigo, né? Eu conseguiria, seria um pouco mais fácil, até pela formação. e aí, me mudei pra cá, eu fiquei uns três meses procurando nessa área, né? Que a área que tu se formou é a área que tu quer atuar, inicialmente. E eu não conseguia. Então, eu não consegui, eu não consegui nessa área. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. então, pouca gente sabe, quem abriu as portas aqui pra mim em Ibirubá foi o o Márcio, lá da Indumave, o Márcio Viviano. Então, eu fiquei quase um ano lá, usinando. O Márcio Trai, que tem lá em Seuba, ali a rua. Exato, lá na Indumave. Gente boa. Pouca gente sabe, eu fiquei quase um ano trabalhando no Torno, usinando, agradeço eles lá, sou muito grato. A família dele é muito boa, a família tradicional ainda, a família Trai, em Ibirubá. E aí, eu sempre falei com o pessoal lá da empresa, que eles eram da cidade, eu falei, ó, se vocês souberem de algum, de alguma empresa que está precisando de funcionário, eu gostaria de subir a escadinha, né? Nada contra quem gosta de, de trabalhar com o Torno, mas não era, a minha área. Certo dia, um colega meu de trabalho, eu estava na soneca, indo para o trabalho lá, vai de ônibus, eu estava na soneca lá, e o colega de trabalho, o Matheus, cutucou assim, ó, Fábio, olha aqui, aí eu olhei, vaga de vendedor na TK. Eu me lembro. E aí, eu passei a manhã inteira pensando nisso, vou, não vou, vou, não vou, vou. De tarde, fui lá, falei com o Ivan, o Ivan, não, eu não vou te contratar. Eu falei, mas por quê? Não, mas olha o teu currículo, tu vai ficar aqui dois meses, vai me abandonar. Eu falei, Ivan, nem estou procurando mais na minha área, pode me botar aí que, vamos trabalhar. Daí ele falou, não, não sei, vou falar com a Cris, se eu não te ligar de noite, é porque não deu. Aí ele ia falar com a esposa dele, né? Aí de noite, ele me mandou uma mensagem, tu quer mesmo um balcão? Eu falei, com certeza. dele então, pode vir. Fechou, pode vir. Aí trabalhei na TK. Quando? Quanto tempo ficou ali? Eu fiquei na TK um ano e pouquinho também. Dá mais ou menos. Quando eu cheguei na TK, eu já estava pensando, a minha cabeça estava pensando, o que eu teria que fazer para evoluir, né? Porque quem, a TK, para quem gosta de trabalhar com vendas, a TK é a melhor empresa para trabalhar. limpo, não faz força, ganha roupa para trabalhar. 200 mil clientes por dia para atender. Passa o dia ligeiro, rápido. Aí, eu falei, tá, não consegui na minha área, estou trabalhando na TK com vendas, eu preciso subir. Então, o que eu vou fazer? Segurança do trabalho. Lá no colégio Edmundo. Edmundo Reira. Segurança do trabalho, um ano e meio de curso. Vou fazer. Vou fazer. Comecei a fazer. Passou um ano e meio, nesse um ano e meio, os professores, não, vocês podem ter certeza que vocês vão trabalhar, vocês vão, tem vaga, tem campo, vão fazer estágio, vão sair daqui do local. Isso aí. Aí, exatamente isso. Aí, me formei, seguros do trabalho, estagiei na Unimed, currículo para as empresas, as empresas realmente precisavam, mas com experiência. Aí é que está. Aí é que está. Como é que você vai sair de um banco de escola, de universidade, e ter dois anos de experiência? É só no Brasil isso. Mas, por outro lado, eu entendo as empresas. Como é que você vai botar uma ACO na mão do Galvão que nunca trabalhou com isso? Mas escola junto com outro? Não suporte? Eu entendo o lado também, mas daí eu pensei, não, mas então acabou. E essa parte de barbearia, eu sempre estive no pensamento. Só que faltava o estalinho, aquele. Aí eu falei, então vou partir para esse lado. Aí comecei a montar a barbearia, já fui me inscrever em cursos pelo Brasil. Eu abri a barbearia no dia 8 de agosto de 2020. 8 de agosto. No dia 6 de agosto, eu estava com a barbearia praticamente toda montada. A Estara me liga. Fábio aqui, Alexandre, quer fazer parte da nossa equipe? Aí eu falei, aí eu dei uma risada, eu falei, nossa, olha como que o mundo é, expliquei para ela, né? Daí eu falei, Alexandre, agora eu não posso, agora eu estou empreendendo. Ela, sério, que legal, é que eu tive bons, boas referências tuas, tu foi um dos melhores alunos do teu curso, né? De segurança do trabalho. Eu falei, não fui um dos melhores, eu fui o melhor. Dela eu sei, eu entrei em contato com a professora Kerley e é por isso que eu estou te ligando. Daí eu falei... Eu vi que realmente o pessoal do colégio... Eles indicavam, fizeram a indicação. Aí a Kerley Miller, né? Sim. Me indicou para eles, não, tu foi o melhor aluno, eu quero ele. Mas eu estou empreendendo, agora eu não consigo. Sério? Que legal. Então, se tu mudar de ideia, as portas estão abertas. Estão à disposição. E ela aqui é filha do dono da empresa, né? Filha do Gilson Guedes, treino, pô. E aí eu fui para a barbearia, passou um mês que eu tinha me inscrito no curso, fui para BH, fiz o Barber Day Academy, que é a maior academia de barbeiro do Brasil. Quando eu cheguei no Academy, o seu Elias, que hoje é o cara do Brasil no cabelo masculino, lá no Academy ele... Vamos se apresentar aqui, vamos falar quanto tempo de barbearia, fulano... Fábio Galvão, Ibirubar, Rio Grande do Sul. Quanto tempo de barbearia? Dois meses. Dois meses de barbearia? E tu já está aqui fazendo o Academy? Tu fazendo tudo isso. Ele falou, tu tem dois meses de barbearia e está aqui fazendo o Academy? Eu falei, sim. Ele, ó, parabéns para ti. Tu vai ser o cara. Porque tem gente que tem 10, 15, 20 anos e não vem aqui fazer o Academy. Que é a especialização. Conheço muita gente. E aí todo mês eu estou me especializando, né? Nos últimos dois meses fiz dois cursos, agora no mês que vem tenho mais um. Não, é aquilo que eu te disse. eu passo ali na rua todo dia, né? Eu passo ali e sempre tem gente na cadeira. Quarta-feira eu olhei, mas não tem ninguém, pô. O mais engraçado de tudo é que quando eu fui abrir a barbearia, eu pensei, se um pouquinho do pessoal do futebol for, está ótimo, né? Se um pouquinho do pessoal da TK for, que me conhece. Que me conhece, todo que eu tenho o círculo de relacionamento, está top. Chega. Não. hoje, 95% dos meus clientes são pessoas que eu nunca tive contato em Ibirubá nem na TK. Um passa para o outro. Olha que doideira. Um passa para o outro. É assim que... É que nem pedreiro bom. Que doido isso. É que nem pedreiro bom. Pedreiro bom. Meia colher tem bastante. Um pedreiro bom que te dá um acabamento bom, que corta um azulejo bom, o azulejista, o bom pintor, tu conhece o Moacirio, meu irmão Nequim? O Nequim é um cara que ele tem serviço o ano inteiro, cara. E ele assim, eu não saio de casa senão é para ganhar 300 contos por dia. E é fato, cara. É real. Isso é verdade. Assim como tem outros profissionais aí que é assim. Por quê? Porque o Galvão vende ele, o Aldrei vende ele, o Camargo vende ele. Eu precisava fazer serviço. O cara lá faz bem. Eu tenho outro meu irmão, o tio Polaco, que ele é... A praia dele é acabamento. É azulejista e tal. É o cara. E trabalha sozinho e não vence. Não vence. Não vence. Mas por que que um indica o outro? Porque ele faz... Qualidade. Porque ele faz como se fosse para ele. Claro. E na barbearia não está assim. Na barbearia o pessoal quer só ganhar dinheiro. Você trabalha sozinho. Trabalha sozinho. Eu penso em expandir. Expandir para mais uma cadeira. Teria espaço, né? Tem espaço. E se eu quiser mudar o layout da empresa eu consigo. Mas o planejamento é para o futuro ter mais um profissional comigo. E hoje esse é um trabalho que você imagina para a tua carreira, para a tua vida como você se aposentando nele? Ou é uma coisa que por você ter que trabalhar fim de semana, fora de hora, diferente do... da dinâmica, da lógica, do comércio em geral, ele acaba sendo uma coisa assim que você vai fazer um tempo e depois vai mudar porque você quer ter o teu sábado, quer ter a tua sexta depois do horário. Como é que isso é na tua mente? Na realidade, sozinho, tu trabalhando sozinho como barbeiro, tu é o proprietário e tu é o colaborador junto, né? Então, tu não tem descanso. Para te ter essa parte do final de semana sozinho, a não ser que tu programe e deixe de atender um cliente. Agora, se tu quiser que a barbearia continue funcionando, tu tem que expandir. Sozinho, não tem como crescer. Então, tu tem que expandir mais uma cadeira, duas, aí tu consegue ir se ausentando aos poucos, treinando uma pessoa para te agenciar enquanto tu não está, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Me apaixonei por isso e é isso que eu quero fazer até o final. Dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar. Só que é o que eu contei para vocês agora, né? Não tem como crescer sozinho. Eu tive que dar uma saída aqui. Mandar um abraço para o Bucco lá. O pessoal está me esperando. Nós já estamos indo sábado e domingo e é Barranca do Rio. É pé sujo, né? O pessoal está me esperando lá, né? Vamos carregar o barco, vamos tirar, vamos fazer. Bucco, vai, te vira, tá? Daqui a pouco eu vou. Mas assim, eu mando um abraço para ele. O pessoal também está ouvindo lá. O Bairro Progresso, deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal do Bangu, o Vermelho também, mandou um abraço. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está aqui? Boa, Vermelho. Abraço. Duduzão também, pessoal. E a turma inteira aí. O Jorge Ferreira, ali da biblioteca, o Jorge diz assim, Camargo, agora eu vi que tu é bem louco, você é enterrado, pelado, complicado, queimado. Um abraço aí. A nossa secretária de letra também. Pessoal, a Catiúcia, minha amiga lá da loja, já está aqui, a turma do 29, o pessoal lá da 15, Dudu, Tiago Estrapasson, o Júlio, o pessoal da central do automóvel, o Vermelho Gref, o Evandro Bender, o Leonel, o Luiz Antônio Falsin, meu irmão lá, o Shaolin, e aqui vai, e aqui vai. Dona Ana, está bom, Dona Ana? Um abraço para a senhora aí. Luiz, abraço. pessoal aí, minha filha Daia, pessoal lá da Caixa Econômica Federal, o seu Jorge lá, tá? Canja, e aí vai. Pessoal, muito obrigado. Muito bem. Paulinho, o Genir, Titio Aldebrand, e uma turma aí que está nos ouvindo, pessoal que gosta do futebol. Legal, Vanderlei de Souza também, parabéns aí, sucesso sempre para o Galvão, grande pessoa. O Vande é o apaixonado aí pelo São José. Presida, Presida, Presida. E vou dizer uma coisa para vocês, não estou puxando o saque do Vande, meu amigo, gosto dele. Hoje, o que tem, o que se tem no bairro Progresso, claro que muita gente contribuiu, mas, eu diria assim, que 50% o Vande puxou. Correu o atraso, que era complicado, aquele campo foi complicadíssimo, porque era banhado, a área da PP, todo mundo tentou, e ele nunca desistiu. Ele persistiu quando o pessoal duvidava, desiste, isso aí não adianta mais, não tem mais. Não, ele continuou, continuou, teve a sua diretoria, atual diretoria, mas ele sempre persistiu. Ele e muita gente aí, muita gente, mas, um abraço para ti, Vande, tá? E gente boa, gente boa, ele é um abenegado do futebol. Desde o tempo do nosso Flamenguinho, lá da Progresso, que era da gurizada, os reserva dos reserva do América, fundamos o Flamenguinho. E o Vande começou junto, primeiro jogo lá em Santa Clara, né, Vande? E nunca mais parou, até hoje. Seu Vande, vamos lá, presidão, vamos lá, em cena é nosso. E o pessoal se movimenta, vai ter um baile deles aí, na Vespa, agora. Eles estão fazendo direto, eles estão fazendo direto. o pessoal está promovendo, vem o Baitaca aí, né, vem o Baitaca aí, né, até o Vande pode passar aí, estava falando aí, pode passar aí a, a programação lá do, do, do baile lá, tá, Vande? Pois é, Andrei, mais alguma colocação? Ah, já 10 para uma, correria, para as duas aliás, como é que está a agenda para hoje? Dá tempo? Só queria só fazer o telhado. Não, não dá tempo não, não marcou, não vai cortar. Tô sem? Não, pessoal, até para quem estiver ouvindo aí, tô brincando, brincadeira. Lá na barbearia, final do dia, um exemplo, 5, 6, 7 horas, esse horário, 10 dias de antecedência, senão não consegue. É, e até que horas tu vai na barbearia? Até umas 8 horas. Isso todo, todo dia? Todo dia. E que hora começa? Começo às 9, ao meio dia, 1h30 até esse horário. E como é que está? Se eu quiser cortar no sábado. E o tornozelo, e o joelho, e o quadril, como é que está? Quadril. Tu sabia que o barbearia... Não? Falando sério, eu não tô brincando, pode pedir para um fisioterapeuta aí. O que mais judia a gente que trabalha de pé, o balconista e coisa, é o tornozelo e o quadril, sabia? O movimento, aquele movimento que tu faz aqui, ó. Mas hoje, hoje, na parte de ergonomia, eu já aprendi da maneira correta. A postura. Postura e manuseamento das ferramentas, né? Sim. O pessoal da antiga, se for, querer mudar para hoje, não consegue. Pegar tesoura, normalmente, quando eles vão fazer um corte de cabelo, eles movimentam bastante o ombro. Isso causa... Eu vejo que tu corta o contrário, lembra pra baixo. Tem uma técnica. Muda a posição da tesoura, então tu não precisa levantar o ombro. Então, essa parte ergonômica, a gente aprendeu. E o corte de barba? Porque a gente não faz a barba, a gente tira a barba, a gente corta a barba. Vamos deixar um dia ou não? Não. Como que não? Eu usava bigode, cavanhaque, 30 anos atrás. E vou te dizer um negócio, eu sou alérgico, é um problema de alergia, tenho um problema de bronquita e asmática. E a barba, ela prende muita sujeira, muita bactéria e coisa e tal. O médico, não usa, é o melhor de tudo. E pra mim melhorou. Tu usava? Eu usei. Hoje tu tira? Meu filho, eu tiro todo dia. Hoje o senhor que tira mesmo? Eu corto todo dia, é um mês. Esse cliente da barba bem lisa, esse cliente que ele tem a condição de tirar a barba em casa, esse cliente eu não tenho. E é difícil tu pegar um cliente, ah, eu quero tirar a barba toda na navalha. Esse cliente é difícil, esse cliente eu não tenho. Agora, o cliente de desenhar a barba e manter, esse sim, tem muitos. O meu filho usa a barba, mas o Fábio usa a barba. Esse aspecto, essa tua ocasião de tirar ela toda, o cliente tira em casa. Não tem, não tem. Não é costume, né? A não ser que ele gostaria de sentir o barulho da navalha, a sensação de estar em outro lugar. É, e outra coisa, o barbeiro antigo, eu me lembro, me lembro lá atrás, que o meu saudoso avô fazia a barba com a navalha. Ela sentava lá, amolava ela, sentava no corpo. A navalha é a única, né? Não era de trocar. Não, não, a navalha é dele. Hoje tu tem, hoje tu troca a gilete, né? É uma questão de higiene também, né? É uma questão de higiene, todo barbeiro faz isso, troca a gilete, troca a barba. Esperamos que sim. E pelo menos onde eu ia e onde eu vou, vou falar do nosso amigo Oliveira aqui, gente boa pra caramba, né? O Oliveira, ele tá lá, troca, vai fazer barba, troca a lâmina, aquela de quebrar a gilete, né? Tem uma técnica na boca, cara, de quebrar, ele quebra a gilete no dente, né? Eu fico, reparte ela no meio, claro que depois, né? Mas pra quebrar ela, né? Hoje, hoje tu consegue comprar ela já. Já vem pronta. Já é separado. A meia, a meia separada. Não consegue comprar separado. O meu avô fazia na navalha lá, molava, o meu pai também e tal, né? Mas assim, eu me lembro dos barbeiros de antigamente, no quartel tu fazia barba. Aquela toalha quente, aquecia primeiro, né? Bem, toalha quente, um vaporzinho ligado embaixo, né? E tal. Daí aquele creme, né? Mentolado e tal. Depois aquele álcool perfumado, daí uma, um pós-barba, um creme pós-barba, tu saía cheiroso dali, né? Chegava em casa, a mulher... Na tua casa, tu faz isso ou não? Tu tem os... Eu tenho. Os produtos? Eu tenho, tenho produto. Eu uso uma lâmina descartável, faço três barbas com ela, quando ela começa a arranhar, já joga fora. Mas o creme de barba, eu uso o creme de barba, eu tenho uma loção pós-barba, mas aquela técnica do álcool, né? Claro que a gente faz todo dia, às vezes tu faz ligeirinho, tu vai lá, passa um molha, passa um sabonete, tchan e pronto. Mas quando tu quer dar uma caprichada mais, aí sim, daí tu usa, né? Mas se não é... Se tu conseguir, não sei se tu faz, se tu conseguir fazer no chuveiro, mais fácil. Eu tenho que olhar. É, daí vai embaçar. Eu tenho que enxergar a cara do gordo lá, senão eu não consigo. Não, mas daí pega um espelhinho com uma ventosa, né, André? Um espelho. Boa. Mas muito legal da tua parte. André, tem mais alguma colocação? Não, até gostaria de ficar à tarde aqui conversando com o Fábio sobre estética masculina, né? E toda essa área aí que está expandindo muito, são várias técnicas, produtos, inovações, né? Que o Fábio traz aí na sua bagagem, nesses cursos que ele tem participado. Mas hoje é sexta, né, Camargo? E nós, é duas horas da tarde e o homem está com a agenda certamente. Está com a agenda lotada. Inclusive, esse curso do mês que vem, que vou fazer, vai ser em espumoso? O profissional, o barbeiro que vai vir dar o... O mestre barbeiro. Ele é um barbeiro visagista. Ele se formou no visagismo. O que que isso significa? Significa que ele estuda a tua forma do rosto, tamanho da testa, espaçamento entre os olhos, tipo de cabelo. E aí ele vai dizer assim, ó, ele estuda toda essa tua parte da cabeça. Fiz a mamia do rosto. Exato. E aí ele vai dizer assim, o teu corte ideal é esse aqui. Então esse é o curso que eu vou fazer o mestre. Então a barbearia já está nesse nível. Evolução. Exato. Evolução. São técnicas, né, que você aplica aí. Exato. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta. Tem muita gente... Isso aqui o pessoal até vai pensar assim, é uma brincadeira tirar o sarro. Mas assim, tem muito careca que vai cortar o cabelo lá? Dá aquele trato, aquela ajeitada? Eu tenho um careca que ele... Ele vai, ele vai semanalmente. até porque o careca cresceu um pouco o cabelo e na cabeça dele ele está cabeludo, né? Então ele vai fazer a barba toda semana e ele usa a careca. O estilo dele é a careca, então ele já raspa e faz a barba toda semana. Prepara o noivo? Sim, dia do noivo temos e esse final do mês temos um dia do noivo já. Um desafio para o senhor sabe dar uma engravata? Com certeza. É bom. Então está perfeito, está aí completo o homem. Com certeza. Barberia completa. Porque eu já fui, uma vez eu fui num casamento de um amigo meu, de um parente meu e a gente foi para a barberia, para o salão. Toda a família, chegou na hora, veio a gravata, na caixinha enroladinha, para... Sordão não na gravata. Não, é obrigação, mas é bom saber, né? É bom saber. Não. E daí? E agora? Não tem ninguém que faça. E agora? Daí não tem ninguém que faça. Eu aprendi com o seu João Schaeffer, pai do Paulo Schaeffer, da dona Azulmira Schaeffer, que ele era alfaiate, e numa oportunidade, estava lá, ele estava dando o nó da gravata a outra pessoa. E quem serviu lá nos anos 80, eu aprendi a dar o nó e gravata no exército, porque usava gravata, o Melico usava gravata também. Tinha que dar o nó e nunca mais esqueci. Só é difícil se não praticar, né? Exatamente. Porque se tu ficar um ano sem fazer, tu não vai lembrar. Depois que tu andar de bicicleta, tu não esquece mais, não cai mais. E a nó de gravata é a mesma coisa, para mim pelo menos. Legal, gente. Legal. Fechamos aí então, vamos liberar o Fábio Ricardo Galvão, hoje nosso convidado especial aqui no quadro baldo do esporte e no fim, aí claro, trazendo sempre a atualidade, né? Tem Caxias, para Ibirubá, agora já Ibirubense. Ibirubense. Obrigado pelo convite, fiquei muito surpreso e gostei muito. Não, foi num estalo, assim, pá, não, aqui, pronto, feito. É melhor assim quando não combina, né? Exatamente. Bacana. Fechamos então nossa transmissão ao vivo. Tchau.